Meditação guiada para ter uma vida abundante, próspera e rica Eu sei que prosperar significa crescer espiritualmente em todas as linhas. Deus está me fazendo prosperar agora em mente, corpo e coisas. As ideias de Deus se desdobram constantemente dentro de mim, trazendo-me saúde, riqueza e perfeita expressão divina. Eu me emociono por dentro ao sentir a vida de Deus vitalizando cada átomo do meu ser. Eu sei que a vida de Deus está me animando, sustentando e fortalecendo agora. Agora estou expressando um corpo perfeito e radiante, cheio de vitalidade, energia e poder. Meu negócio ou profissão é uma atividade divina, e visto que é um negócio de Deus, é bem-sucedido e próspero. Eu imagino e sinto uma totalidade interior funcionando através do meu corpo, mente e coisas. Dou graças e me alegro na vida abundante. Farás próspero o teu caminho e então terás bom êxito. Eu agora dou um padrão de sucesso e prosperidade para a mente mais profunda dentro de mim, que é a lei. Agora me identifico com a fonte infinita de suprimento. Eu ouço a voz mansa e delicada de Deus dentro de mim. Essa voz interior conduz, guia e governa todas as minhas atividades. Eu sou um com a abundância de Deus. Sei e acredito que existem maneiras novas e melhores de conduzir meus negócios. A inteligência infinita revela os novos caminhos para mim. Estou crescendo em sabedoria e compreensão. Meu negócio é assunto de Deus. Eu sou divinamente próspero em todos os sentidos. A sabedoria divina dentro de mim revela as maneiras e os meios pelos quais todos os meus negócios são ajustados da maneira certa e imediatamente. Considere os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam, contudo, Salomão em toda sua glória não foi vestido como um deles. Eu sei que Deus está me fazendo prosperar de todas as maneiras. Agora estou levando uma vida abundante, porque acredito em um Deus de abundância. Sou abastecido com tudo que contribui para minha beleza, bem-estar, progresso e paz. Estou experimentando diariamente os frutos do Espírito de Deus dentro de mim. Aceito meu bem agora. Eu ando na luz de que tudo de bom é meu. Estou em paz, equilibrado, sereno e calmo. Eu sou um com a fonte da vida. Todas as minhas necessidades são atendidas em todos os momentos e em todos os pontos do espaço. Eu agora trago todos os vasos vazios para o Pai dentro de mim. A plenitude de Deus se manifesta em todos os departamentos da minha vida. Tudo o que o Pai tem é meu. Alegro-me que seja assim.